Música 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 Gosto do celular E aí, hombre Melhorou? Trouxe a prancha não? Música Mais ou menos, né? Música Tá bem sequelado Música 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 Vocês viram aí as mulheres da minha vida, hein? Quem disse que eu não podia ter duas mulheres? Olha elas aí. Eu acho que é uma pessoa que eu não sei. Não é coisa, não é? Não é isso, não. Como é que tá a água? Tá da hora. Mãe, ele tá só de boa. Batatinha, vem, Lô! Só na batatinha hoje, hein? Tá alohan! Um, dois, três, e já! O louco meu O que é isso, cara? 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 Cansou, mãe? Vamos pra casa, né? Logo mais É, vamos um pouquinho, né, mano? Quando o sol for embora, a gente vai Maravilha, essa menina Aproveitando a baia? Cara, eu vou olhar de novo Eu vou olhar de novo